E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro e no vídeo de hoje continuamos com a nossa série de um jogo de Mega Drive por dia e o jogo da vez é Dragon The Bruce Lee Story. Vamos ver qual é que é, garas, vamos ver qual é que é. Eu acho que a gente já jogou esse game pro Super Nintendo, rapaziada. Vou apertar o Start aqui, Player, tem até Battle, olha só, Battles vs CPU, olha só, vamos aqui no modo Story, Player 1, Story Mode, High Score Options e Start. O que a gente tem no Options aqui? Normal, Easy, pedaço de bolo, que é o Very Easy, né? E a gente tem o Arcade, Touch, o Touch, o Normal, o Easy e o Piece of Cake. Eu vou deixando o Easy, cara, é isso que eu não tô afim de me estressar. Vamos nessa, vamos ver qual é que é, rapaziada. Começar o game aqui no modo História. Festival da Lanterna de 1961. Eu quero dançar alguma coisa. Isso aí deve ser o Zé de Filme, né? Pelo que eu entendi ali. É alguma coisa de filme. Calma aí, brother, calma aí, brother. Ele desmaiou ali? Ele tem uma corrente, o carinha. Ah, dependendo onde eu aperto no Direcional, ele faz coisa diferente, cara. Muito legal. E pelo que eu entendi ali, não é qualquer batida que a gente dá ali que a gente tira a vida do CPU, não. O que aconteceu? Tá, o cara... Nossa, fiquei tonto. O cara pode ir de correntinha e eu não posso. Isso que eu botei no Easy, né? Ó, o Start não funciona. Não dá pra parar, cara. Apertei o Start ali e nada aconteceu. O Select faz alguma coisa? O Select também não faz nada. Ih, rapaz. Não tem como apertar um Start aqui. É, até que a movimentação é rápida. Nossa, essa foi massa, hein? Só que eu... Nossa, fiquei tonto. Ah, droga. Ah, morri. Caramba, cara. Eu botei no Easy ainda, rapaziada. E tomei uma coça. Minha nossa, muito hard. Ah, se for um continue. Há um... Aquela medalhão ali, aquilo ali, né? Um medalhão... Tinha no... No... Jack Chan, né? Aquele medalhão ali. Deve ser alguma coisa muito interessante ali, né? Um medalhão. Não sei pra que serve direito. Só vou assim agora nesse maldito. Tá lá. Uma cabeça, né? Fica tonto aí, maldito. Nossa, nem vi que ele pegou pela corrente ali. Levanta, Bruce. Ah. De novo, cara? Vai ficar só com essa correntinha aí. Vem na mão. Na mão tu não enfrenta, né? Ó. Chegando só assim, ó. De novo. Essa porcaria, essa corrente. Que joga pelão. Vai lá, ó. Fica só assim, abaixadinho aqui pra ti, ó. Ah. Ah, eu não consigo sair dessa porcaria. É, ruim que fica três dias, hein? Eles ficam três dias... Ali se recuperando, não precisava. Olha, ele ficou tonto ali agora. Eu vou apelar, só. Ó. Ó, maldito. E se eu ficar em pele e usar aquela correntinha ali dele, maldita? Droga. Meu dedo tá doendo. E tanto apertar o... O... O L1 aqui. O R1. Cara, ele vai ganhar de mim? Não acredito. Ganhei? Ganhei. Mas ganhei daquele jeito, né? Ganhei porque o... O jogo deixou e tá no easy. Porque senão... Ganhei nada de bônus, hein? Vida lá embaixo. Tá. Mantemos ali o medalhão, né? Segundo round. Não. Passou. Foi São Francisco agora. Oi. Meu nome é April. Sai daqui, essa garota. Por quê? Sai daqui com essa garota, ele falando aí. Ih, rapaz. Caras, eu não conheço o filme, tá? E também não conheço a... A biografia do... Do Bruce Lee. Então, não sei nada. Assim, graficamente o jogo é bem legal. Os comandos são muito legais. Eu que sou noob, né? Eu não conheço nada. Mas assim, graficamente tá muito legal essa cozinha aqui. Tá melhor que o primeiro cenário. Impressão minha, o cara me deu uma cabeçada. O cara chegou e... Pum. Vai, Bruce. Levanta, cara. Só no... No tiquinho. Cara, tem impressão que meus golpes não tiram nada. Caramba. Ó, só os golpes dele que pegam. O meu golpe não pega. Ó. Diz que é o segundo carinha, eu botei no fácil. Devia ter botado no very easy. Pra tentar chegar um pouquinho mais longe. Porque minha, nossa. Tá muito difícil. Eu já tô com a mão doendo, já. Já foi mais um medalhão, caras. Não tá legal. Não tá legal. Rapaziada, não esquece. Coloca aí nos comentários se vocês já conseguiram finalizar esse game. Se vocês jogaram ele na época do Mega Drive. Conseguiram terminar. Conta aí a experiência de vocês. De repente foi frustrante, assim, igual a minha tá sendo. Vocês conseguiram chegar mais longe que eu. Com certeza, né? Você deve ter conseguido chegar mais longe que eu. Olha. Primeira vez. Aí, ó. Deu umas porradinhas mais interessantes. Eu não sei o que é aquela barrinha de baixo ali, azul. Cadê o cara? Ah, a gente foi pra parte de trás da cozinha. O que é isso? O cara tem dois? Ah, tá. Agora ficou tranquilo. Ah, a barrinha do outro tá a 100%. Tá fácil, pô. Já tava easy antes. Agora ficou mais easy ainda. Ainda bem que vem um de cada vez. Igual no filme. Levanta aí, brother. Nossa, tava fácil. Quem vai me matar? O azulzinho. O azulzinho me matou. Caras, eu vou tirar vocês dessa tortura. Vou ficar com esse vídeo por aqui. Não esquece. Deixa o seu like. Compartilha esse vídeo com os amigos. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. E volta aí amanhã. Tem mais séries e vídeos aqui no canal. Fico por aqui. Valeu, até mais. E fui. Tomei doi na cabeça e já fiquei. Já não consigo mais mexer, tá, galera? Apareceu ali o Shao Kahn do nada. Agora sim. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí